Contato 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 Respeito 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 Araia 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 Inimigo 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 Providenciar 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 Medo Medo Derramar 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 Chão 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 Perdoás 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 Contra 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 Contato Contato Respeito Respeito Areia Areia Inimigo Inimigo Providenciar Providenciar Medo 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 Derramar 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 Chão Chão Perdoás 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 Contra 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 Sociedade 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 Falso 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 Soma 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 Extensão 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 Esfregar 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 RESTRIAR 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 GIGANTE 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 AMIZADE 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 VERGONHA 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 CONGELAR 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 SOCIEDAD 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 FALSO FALSO SOMA EXTENÇÃO 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 ESFREGAR ESFREGAR RESTRIAR 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 GIGANTE GIGANTE AMIZADE AMIZADE VERGONHA 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 CONGELAR 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 CORREDOR 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 adicionar 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 nota 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 secum 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 acontecer 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 escriturário 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 exigem 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 seguro 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 departamento 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 combustível corredor corredor adicionar adicionar nota nota século século acontecer acontecer escriturário escriturário exigem exigem seguro seguro departamento departamento combustível combustível inferno 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 vitória 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 menção 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 clima 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 Abençoe 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 Aparecer 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Paz 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 Seir Sair 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 Formato 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 Inferno Inferno Vitória Vitória Menção 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 Clima Clima Abençoe Abençoe Aparecer 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 Sair Sair Formato Formato Funcionários 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 Ilha 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 Planeta 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 Dúvida 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 Razão Razão Rezão Rezão Nomear 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 Imagina 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 Especialmente 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 Olavo 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 Vista 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 Funcionários Funcionários Ilha Ilha Planeta Planeta Duvida Duvida Razão Razão Nomear Nomear Imagina Imagina Especialmente Especialmente Olavo 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 Vista Olavo 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 PULPADO RAIS MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE PREGUIÇOSO 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 RELAXAR 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 AUVORCER 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 MONTENTES 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 SEI 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 FUMAÇA FUMAÇA CULPADO PULPADO RAIS 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 MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE RELAXAR 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 sem sem adulto 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 cerimônia 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 Marca 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 Medio 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 Médio A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Oferta 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 Subir 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 Pálido 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 Corrida 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 Adulto Adulto Ceremonia Ceremonia Suave Suave Marca Marca Médio Médio A não ser que A não ser que Oferta Oferta Subir 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 Pálido Pálido Corrida Corrida Tertaruga 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 Andorinha 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 Rota 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 Solto 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 Cintura 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 Divertir 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 Suceder 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 Fortuna 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 Trilho 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 Tartaruga 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 Andorinha 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 Rota 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 Solto 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 Cintura 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 Diver Descendente presente 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 roveja 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 Proveja Cotovelo 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 Precida Precida Possível Possível Marinha 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 Dorido 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 Prazo 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 Fábrica 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 Complexo 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 Desperdício 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 Presente Presente Proveja Cotovelo Cotovelo Possível Possível Marinha Marinha Dorido Dorido Prazo Prazo Fábrica Fábrica Complexo Complexo Desperdício 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 Uniforme 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 Emporgar Empregar 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 Crepinteiro Crepinteiro Aeronave 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 Carreira 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 Aumentados 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 Justo 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 Desouro 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 Pista 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 Colar 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 Uniforme Uniforme Empregar 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 Carpinteiro 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 Aeronave Aeronave Carreira 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 Aumentados 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 Justo Justo Desouro 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 Superfície 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 Ordenar 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 Calma 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 Resolver 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 Folha 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 Segue 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 Polo 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 Herói 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 Bastante 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 Plação 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 Superfície 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 Ordenar 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 Calma 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 Resolver Resolver Polo Talma cửa Polo Aparenta Jodollar Mas yatak Herói Bastante Bastante Pelação Pelação Vizinho 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 Ponte 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 Língua 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 Droga 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 Sluitário Sluitário Solitário Solitário Travesseiro 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 Pecoz 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 De acordo com Palco 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 Charme 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 Vizinho 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 Ponte 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 Língua 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 Pecote Pecote De acordo com De acordo com Pauco Pauco Charme O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Lacuna 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 Graduado 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 Estrutura 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 Vão 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 Juntes 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 Claro 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 Idiota 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 Castelo 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 Lavandaria 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 O suficiente O suficiente Lacuna Lacuna Graduado Graduado Estrutura Estrutura Vão Vão Junte-se Junte-se Claro Claro Idiota Idiota Castelo Castelo Lavandaria Lavandaria Piloto 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 Poema 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 Tratat 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 Tratatat Tratatat Violento Junção Tímido Tímido Remédio 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 Poluit 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 Sombra 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 Piloto Piloto Poema Poema Tratar Tratar Fechar Fechar Violento Violento Junção Junção Tímido Tímido Remédio 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 Poluíres Poluíres Sombra Sombra Aguentar 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 Prática 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 Sinto Sinto-as, 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 chefe, 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 chefe. Carregar, 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 carregar. Problema, 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 problema. Pissageiro. 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 Voz. 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 Excavação. 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 C. 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 Aguentar. Aguentar. Prática. Prática. Simples. Simples. Chefe. Chefe. Carregar. Carregar. Problema. Problema. Passageiro. Pessageiro Voz Voz Excavação Excavação C C Menor 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 Sussurr 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 Guia 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 Conta 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 Cru 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 Luta 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 O Ou Ou Excavação Estrajeirem 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 GRUSSEIRO EXPERIMENTAR 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 MANOR MANOR SUSSURRO SUSSURRO GUIA GUIA CONTA CONTA CRU CRU LUTA LUTA OU OU ESTRANGEIRO 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 GRUSSEIRO 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 INSTANTE 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 VASO 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 TRANSMISSÃO 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 Convite 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 Mente 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 Entrada 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 Solidou 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 Instante Instante Causa Causa Vaso Vaso Editar Editar Transmissão 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 Parece Parece Convite 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 Sol e Lua Unidade 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 Universidade 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 Mastigar 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 Personalizadas 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 Eleger 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 Borracha 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 Faculdade 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 Selecionar 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 Envolver 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 Activity Envolver O Expresar Exposar Expressar Expressar Unidade Unidade Universidade Universidade Mastigar Personalizadas Personalizadas Eleger Eleger Borracha Borracha Faculdade Faculdade Selecionar Selecionar Envolver Envolver Expressar Expressar Falhou 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 Medicum 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 Cadeia 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 Tijela 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 Erro 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 Lei 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 Aceitar 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 aviante 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 coragem 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 falhou falhou médico médico cadeia cadeia joalharia joalharia tigela tigela r r lei 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 aceitar aceitar aviante 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 coragem 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 cernir 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 Ninguém Ninguém Grande 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 De fato De fato De fato De fato Índice 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 Cura 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Aluno 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 A principal A principal A principal A principal Renda 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 Tenir Tenir Ninguém Ninguém Grande Grande De fato De fato Índice Índice Cura Cura Desenho Animado Desenho Animado Aluno Aluno A principal A principal Renda 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 Geral 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 Solta 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 Diferente 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 peça 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 contudo 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 prêmio 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 alma 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 estante 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 deserto 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 salve 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 geral geral solta 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 diferente diferente peça peça com 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 Prémio Prémio Alma Alma Estante Estante Deserto Deserto Salve Salve Alarme 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 Demora Limora 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 Culpa 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 Plena 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 Diario Diario Diário 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 Educavo 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 Romántico 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 Promessa 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 Fresco 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 Comércio 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 Alarme Alarme Limora Limora Culpa Culpa Pena Pena Diário Diário Educavo Romântico Romântico Promessa Promessa Fresco Fresco Comércio Comércio Pulmão 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 Casal 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 Militares 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 Fio 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 Remover 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 Pressa 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 Fundo 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 Documento 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 Superior 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 Pipa 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 Pulmão Pulmão Casal 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 Militares 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 Fio Fio Remover 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 Pressa 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 Fundo 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 Com 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 Superior Superior Pipa Pipa Breve 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 Solteiro 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 Queimar 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 Dobrar 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 Próprio 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 Film Film Filme 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 Perfeito 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 Doença 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 Milhão 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 Necessário 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 Breve Breve Solteiro Solteiro Queimar Queimar Dobrar Dobrar Próprio Próprio Filme Filme Perfeito Perfeito Doença Doença Milhão Milhão Necessário Necessário Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Enganar 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 Entigar 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 Clientes 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 Convidado 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 Horror 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 Lembrar 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 Solgade, 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 Honesto, Honesto, Honesto. Torre, 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 Em Outro Lugar, Em Outro Lugar, Engenar, Engenar, Enterrar, Enterrar, Cliente, Cliente, Convidado, Convidado, Horror, Horror, Lembrar, Lembrar, Solgade, 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 Honesto, Honesto, Torre, Torre, Antepassado, 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 Duas Vezes, Duas Vezes, Duas Vezes, Proteger, 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 Arrepender, 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 Juiz, 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 Orgulho, 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 Orgulho Academia 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 Cultar 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 Grau 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 Compor 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 Antepassado Antepassado Duas vezes Duas vezes Duas vezes Proteger Proteger Arrepender Arrepender Juiz 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 Orgulho Orgulho Academia 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 Cultar 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 Grau 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 Compor Compor Reclamar 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 Tal 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 Habilidade 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 Cidadão 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 Quadra 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 Crescer 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 Moeda 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 Compra 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 Estranho Estranho Além disso Além disso Além disso Além disso Reclamar Reclamar Tal Tal Habilidade Habilidade Cidadão 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 Quadra Quadra Crescer 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 Estranho. Além disso. Além disso. Semeante. 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 Pelistra. 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 De várias. De várias. De várias. Pelosos. 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 Importam. 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 Costumeiro. 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 Concurso. 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 Superar. 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 Diário. 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 Ocorrer. 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 Semelhante. Semelhante. Palestra. Palestra. De várias. De várias. Diárias. Piadosos. Piadosos. Importam. Importam. Costumeiro. Costumeiro. Concurso. 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 Superar. Superar. Diário. Diário. Ocorrer. 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 Tosse. 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 Resultado. 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 Informar. 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 Informares Ordem 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 Compartilhares 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 Louco 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 Perdão 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 Palácio 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 Hospedeiro 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 Desajo 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 Tosse 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 Resultado Resultado Informar Informar Ordem 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 Compartilhares Compartilhares Louco Louco Perdão 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 Palácio 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 Postele всё Hospedeiro Desejo Desejo Vela 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 Estúpido 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 Atrás 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 Manga 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 Vantagem 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 Espaço 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 Explicar 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 Avise prévio Explicar 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 Perda 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 Vela Vela Estúpido Estúpido Atrás Atrás Manga Manga Vantagem Vantagem Espaço Espaço Explicar Explicar Avise Prévio Avise Prévio Amargo Amargo Perda Perda Lixo 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 Comprimido Comprimido Tender 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 Debaixo 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 Conversação 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 Coção 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 Sofra 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 Murciaria 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 Inundar 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 Temperatura 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 Lixo 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 Comprimido Comprimido Tender Tender Debaixo Debaixo Conversação Conversação Coção Coção Sofra Sofra Murciaria Murciaria Inundar Inundar Temperatura Temperatura Provável 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 Semente 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 Azidar 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 Concertar 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 Buraco 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 Surdo 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 Entend Inundar tendência em dobro em dobro provável provável semente azidar consertar consertar buraco surdo surdo padronizar padronizar além além tendência tendência em dobro em dobro farinha 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 inveja 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 sessão 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 trabalhos 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 importar 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 Acima Espalhar 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 Escorregar 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 Competir 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 Exato 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 Farinha Farinha Inveja Inveja Sessão Sessão Trabalho Trabalho Importar 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 Acima Acima Espalhar 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 Isado Obedecer 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 Orar 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 Descobrir 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 Patrão 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 Objetivo 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 Anunciar 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 Eléctricum 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 Relativo 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 Orar Orar Descobrir Descobrir Patrão Patrão Objetivo Objetivo Anunciar Anunciar Eltrónicos Eltrónicos Elétricum Elétricum Relativo Relativo Recioso Recioso Ferver 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 Multidão 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 Salário 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 Devicar 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 Arco 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 Nível 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 Alvo 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 Muito 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 Mobília 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 Relatório 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 Ferver Ferver Multidão Multidão Salário Salário Debicar Debicar Arco Arco Nível Nível Alvo Alvo Muito Muito Mobília Mobília Relatório Relatório Acordado 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 Arrumado 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 Neguaz 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 Reparar Repar Reparar 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 Lá 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 Enquanto 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 Desapontado 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 Pauzinho 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 Sujeito 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 Discutir 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 Acordado 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 Arrumado 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 Reparar Reparar Lá Lá Enquanto Enquanto Desapontado 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 Pausinho 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 Sujeito Sujeito Discutir Discutir Função 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 Desde a Desde a Desde a Nervoso 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 Educar 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 Leve 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 Reunçar 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 Envergonhado Equilibrar 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 União 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 Função Função Desde a Desde a Nervoso 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 Reunçar Perfeito Perfeito Envergonhado 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 Equilibrar Equilibrar União União Asa 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 Concha 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 Piso Piso Confortável 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 Pertencer 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 Embruso 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 Batalha 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 Poder 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 Viagem 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 Comparar 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 Aser 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 Concha 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 Piso 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 Confortável Confortável Pertencer Pertencer Embruso 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 Batalha Batalha Poder 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 Em linha Rita, em linha Rita, em linha Rita, morango, 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 morango. Fornecem, 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 despertar, despertar, despertar. Ganhar, 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 ganhar. Ganhar, aldeia, 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 aldeia. Dobra, dobra, dobra. Paciente, 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 paciente. Emprestar Examinar 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 Em linha Rita, em linha Rita, morango, morango, fornecem. Fornecem Despertar Despertar Ganhar Ganhar Aldeia 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 Dobra 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 Paciente Paciente Emprestar Provista Amostra 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 Conveniente 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 Molhado 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 Voar 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 Confundir 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 Chorar 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 Propósito 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 Ângulo 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 Criu 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 Revista Revista Amostra 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 Voar. Confundir. Confundir. Chorar. Chorar. Propósito. Propósito. Ângulo. Ângulo. Criou. Criou. Pouco. 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 Tradição. 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 Experiência. 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 Experiência Depender 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 Comum 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 Geri 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 Força 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 Contrast 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 Afeiçoado 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 Reduzir 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 Pouco Pouco Tradição 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 Experiência 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 Depender Depender Comum 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 Contraste Afeiçoado Afeiçoado Reduzir Reduzir Fêmea 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 Massivo 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 Outro 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 Conduzir 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 Comprimento 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 Consultório Terrível Terrível Excelente 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 Cumprimentar 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 Fêmea Fêmea Massivo Massivo Outro Outro Conduzir Cumprimento Cumprimento Truque 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 Consultório Consultório Terrível 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 Excelente 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 cumprimentar cumprimentar acidente 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 servir grosso 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 entre 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 rabo 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 relação 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 preferir 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 lançar 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 tecnologia 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 pia 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 acidente acidente ladr pia pia Rabo. Relação. Relação. Preferir. Preferir. Lançar. Lançar. Tecnologia. Tecnologia. Pia. Pia. Caridade. 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 Partida. 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 Chuveiro Quaçar Comunicar 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 Diminuir 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 Abaixo 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 Gritar 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 Vivo 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 Algodão Algodão Caridade Caridade Partida Partida Choveiro 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 DIMINUIR ABAIXO ABAIXO GRITAR GRITAR VIVO VIVO ALGODÃO ALGODÃO ADMITEM 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 VISÃO 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 DERROTA 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 PURGETO projeto 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 público 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 TAREFA 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? História 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 Autor 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 Antigo 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 Admitem 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 Divisão Divisão Derrota 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 Projeto 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 PÚBLICO PÚBLICO TAREFA TAREFA Que diz respeito? TAREFA Que diz respeito? História História Autor Autor Antigo Antigo Refeição 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 Jurar 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 Batida 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 Vários 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 Seguem 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 Voto 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 Tubarão 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 Exitar-se Exitar-se Excitar Excitar Através 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Refeição Refeição Jurar Jurar Batida Batida Vários Vários Seguem Seguem Voto Voto Tubarão Tubarão Excitar Excitar Através 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 Física Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Sobrinha 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 Silêncio 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 Viabo 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 Curso 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 Pots 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 Forma 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 Coisa 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 Significar 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 Física Física Por pouco Por pouco Sobrinha Sobrinha Silêncio Silêncio Diabo Diabo Curso Curso Pote Pote Forma Coisa 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 Significar 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Tor 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 Mensagem 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Difundido 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 Cansado 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 Arma 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 Frente 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 Secretário 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 Desafio 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 Algum lugar Algum lugar Tor Tor Música Mensagem 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 Quadro Armação Quadro Armação Difundido 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 Cansado Arma Arma Frente Frente Secretário Secretário Desafio Desafio Osso 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 Chateado 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 Aria 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 Auxiliado Auxiliar 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 Altamente 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 Colhaita 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 Transporte 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 ataque ataque sobrinho 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 cancelar 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 osso osso chateado chateado área auxiliar auxiliar altamente altamente colheita colheita transporte transporte ataque ataque sobrinho 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 cancelar cancelar batepapu 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 reunir 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 maçante 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 Universo 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 Imenso 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 Empréstimo 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 Depressivo 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 Verdade 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 Bravo 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 Internacional 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 Bate-papo Bate-papo Reunir Reunir Maçante Maçante Universo Universo Imenso Imenso Empréstimo 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 Depressivo Depressivo Verdade 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 Bravo 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 Internacional 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 Propriedade 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 capacidade humor 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 inferior 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 aceita 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 salto 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 perceber 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 confiar confiar em confiar confiar em confiar em Limitares 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 Carteira 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 Propriedade Propriedade Capacidade Capacidade Humor Humor Inferior Inferior Aceita Aceita Salto Salto Perceber Perceber Confiar em Confiar em Limitar Limitar Carteira 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 Agulha 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 Resposta 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 Segredo 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 Deslizar 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 Comparecer 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 de repente de repente de repente de repente lidar 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 com um ouro com um ouro com um ouro com um ouro cebola 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 em voz alta em voz alta em voz alta em voz alta agulha 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 resposta resposta segredo 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 deslizar deslizar comparecer 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 de repente de repente lidar lidar com um ouro com um ouro com um ouro cebola 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 em voz alta em voz alta útil raramente 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 machucar 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 linha 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 variar 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 eu vento eu vento eu vento eu vento oceano 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 redação 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 conjunto 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 desenvolve 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 Util Raramente Machucar Linha Linha Variar Variar Euvento Euvento Oceano Oceano Redação Conjunto Conjunto Desenvolve Desenvolve Guerra 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 Torção 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 Torquem Prisão Oceano Corquer Classificação Morto 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 Polo 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 Crisir Crisir Corrigir Corrigir Comunidade 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 Querida 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 Guerra Guerra Torção Torção Prisão Prisão Ao longo Ao longo Classificação Classificação Morto Morter 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 Cu . . . . é uma multi-bago Morter Bol endere Morter Querida, querida, fluxo, 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 célula, 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 apesar, 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 campanha, 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 provar, 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 plano, 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 romance, 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 Espero Entender Momento 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 Fluxo Fluxo Célula Célula Apesar Apesar Campanha Campanha Provar Plano Plano Romance Romance Espero Espero Defender Defender Momento Momento Complicado 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 Repolho 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 Grampu 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 Até 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 Aventura 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 Concentrado 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 Rápido 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 Seu 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 Jornal 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 Personagem 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 Complicado Complicado Repolho Repolho Grampo 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 Até Aventura 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 Concentrado Concentrado Rápido Rápido Seu Seu Jornal Jornal Personagem Personagem Em vez Em vez Em vez Em vez Comunitar 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 Dificilmente 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 Riqueza 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 Tarifa 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 Abidu 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 Casar 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 Maravilha 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 Nós 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 Em vez Em vez Comunitar 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 Tarifa Hábito Hábito Casar Casar Maravilha Maravilha Gramática Gramática Nós Nós Inteligente 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 Porto 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 Ladra-o 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 Reforma 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 Tempestade 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 Local 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 Curioso 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 Fundição 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 Ponto 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 Opinião 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 Inteligente Inteligente Porto Porto Ladra-o Ladra-o Reforma Reforma Tempestade Tempestade Local Local Curioso Curioso Fundição 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 Ponto Ponto Opinião Opinião Existir 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 Arma de Fogo 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 Cronograma 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 Circa 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 Trimestre 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 Valor 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 Tentativa 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 Estômago 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 Retorna Mistério 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 Existir 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Cronograma Cronograma Cerca 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 Trimestre 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 Valor 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 Tentativa Tentativa Estômago Estômago Retorna Retorna Mistério Mistério Levantar 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 Campo 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 Humano 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 Acertar 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 Incentivar 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo, assim sendo, golpe, 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 golpe. Consiste, 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 consiste. Tribunal, tribunal, tribunal. Tribunal. Tribunal Levantar Levantar Campo Campo Escalar Escalar Humano Humano Acertar Acertar Incentivar Incentivar Assim sendo Assim sendo Golpe Golpe Consiste Consiste Tribunal Tribunal Aconselhar 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 Rocha 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 Exército 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 Custo 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 Natureza 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 Algiria 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 Desastre 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 Lógico 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 Função 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 Deveria 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 Aconselhar 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 Rocha 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 Exército 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 Custo 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 Natureza 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 Alegria 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 Desastre 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 Lógico 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 Função 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 Fundo Deveria 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 Possivelmente 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 Capaz 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 Nenhum 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 Posava 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 Prejuízo 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 Advertir 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 Montanha 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 Dor 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 Conter 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 Guás 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 Possivelmente Possivelmente Capaz 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 Nenhum Nenhum Pousava Pousava Prejuízo Pousava Prejuízo Advertir Advertir Red Montanha 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 Dor Dor Conter Conter Gás Gás Senior 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 Respiração 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 Introduzir 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 Contratar 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 Qualidade 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 Importante 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 Nem 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 Resistente 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 Exercício 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 Em 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 Senior Senior Respiração 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 Introduzir 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 Contratar Contratar Qualidade Qualidade Importante Importante Nem Nem Resistente Resistente Exercício Exercício Em Em Frase 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 Ervilha 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 Operar 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 E Fronteira E Fronteira E Fronteira E Fronteira Sangue 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 Admirar 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 Interesse 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 Especial 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 Guarda 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 Realizar 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 Frase Frase Ervilha Operar Operar Fronteira Fronteira Sangue Sangue Admirar 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 Interesse Interesse Especial Especial Guarda 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 Realizar Realizar Bombear 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 Trovão 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 Negrau 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 Facto 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 BRILHO 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 FIGURA 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 CLPLETO COMPLETO 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 Viver 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 Elemento 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 Companheiro 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 Bombear Bombear Trovão Trovão Negrau Negrau Facto Brilho 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 A figura A figura A figura Completo 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 Viver Viver Elemento Elemento Companheiro 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 led Cruz 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 Sabedoria 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 Animado 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 Borboleta 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 Registro 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 Cibonete 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 Difícil 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 Dúzia 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 Nação 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 Preambular 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 Cruz 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 Sabedoria Sabedoria Animado Animado Borboleta 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 Registro 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 Cibonete Cibonete Beb Perambular Ansioso 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 Favor 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 Perderes 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 Teto 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 Trancar 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 Júnior 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 Oficial 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 Maneira 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 Elogio 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 Latido 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 Ansioso 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 Favor 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 Perderes 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 Teto Teto Trancar Trancar Júnior Júnior Oficial Oficial Maneira Maneira Elogio Elogio Latido Latido Tiro 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 Carvão 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 Imagem 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 Solo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Período 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 Taxa 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 Movimento 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 Caminho Tiro Tiro Carvão Carvão Imagem Imagem Solo Solo Lidar com Lidar com Período Período Taxa Taxa Movimento Movimento Elementar Elementar Caminho Caminho Justa 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 Apertar 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 Tampa 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 Acido 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 Ferro 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 Costa 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 Destruir-se 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 Altura 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 Previsão 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 Exibição 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 Justa Justa Apertar Apertar Tampa Tampa Ácido Ácido Ferro Ferro Costa Costa Destruir-se Destruir-se Altura 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 Previsão Previsão Exibição 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 Sentido 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 Globo 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 Com 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 Falta 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 Amplo 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 Durante 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 Esforço 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 Mês 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 Roubar 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 Recuperar 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 Sentido Sentido Globo Globo Com 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 Falta Falta Amplo 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 Durante 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 Esforço 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 Mês Mês Roubar 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 Recuperar Recuperar Descrever 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 Ativo 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 Surpresa 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 Sotaque 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Continuar 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 Principio 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 Trigo 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 Capitão 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 Receber 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 Descrever Descrever Ativo Ativo Surpresa Surpresa Sotaque Sotaque Que vale a pena? Que vale a pena? Continuar Continuar Princípio Princípio Trigo Trigo Capitão 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 Receber Receber Nativo 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 Dicionário 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 Permanecer 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 A floresta A floresta A floresta A floresta. Diligente. 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 Casamento. 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 Já. 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 Acho. 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 Ansioso. 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 Média. 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 Nativo. Nativo. Dicionário. 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 Permanecer. Permanecer. A floresta. A floresta. A floresta. Diligente. Diligente. Casamento. Casamento. Já. 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 Acho. 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 ansioso ansioso média média cérebro 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 balanço 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 certo 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 escopo 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 preparar 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 grans 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 milhares Situação Situação Vliberar 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 Selvagem 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 Cérebro Cérebro Balanço Balanço Certo Certo Escopo Escopo Preparar Preparar Greve Greve Melhores 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 Situação Situação Vliberar 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 Selvagem Devo 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 Impression 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 Fócon 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 Repetir 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 Liberdade 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 Vista 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 Igual 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir em prestado Aposta 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 Capítulo 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 Devo Devo Impressionar Impressionar Focam Focam Repetir Repetir Liberdade Liberdade Lista Lista Igual Igual Pedir em prestado Pedir em prestado Aposta Aposta Capítulo 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 Forno 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 Vásico Vásico Lithium Vásico Vásico Básico Exceto Maconha 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 Febre 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 Preço 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 Prata 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 Talento 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 Pele 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 Dívida 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 Forno Forno Básico 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 Exceto Exceto Maconha Maconha Febre 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 Preço 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 Prata Prata E Tecido Talento 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 Palento Palento Pela Dívida Dívida Névoa 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 Pó Pó Nenho 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 Prazer 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 Ferramenta 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 Exame 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 Vermeiro 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 Ainda 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 Multiplicar 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 Inseto 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 Pó Pó Ninho Ninho Prazer Prazer Ferramenta Ferramenta Exame Exame Verbeiro Verbeiro Ainda Ainda Multiplicar Multiplicar Inseto Inseto Desaparecer 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 Geração 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 Masculino 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 Águia 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 Gesto Orgulhoso 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 Senhor 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 Região 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 Líquido 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 Desaparecer Desaparecer Geração Geração Masculino Masculino Águia Águia Amedrontar 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 Gesto Gesto Orgulhoso 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 Argulhoso Orgulhoso Senhor Sra Região 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 líquido líquido picante 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 entrar 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 Bahia 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 Poder Produzir 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 Acreditam Acreditam. 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 Penso. 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 Musculo. 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 Ganho. 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 Inventar. 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 Picante. Picante. Entrar. Entrar. Bahia. Bahia. Vale. Vale. Produzir. Acreditam. 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 Anjo. Anjo. Músculo. Músculo. Ganho. 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 Inventar. Inventar. Dividir. 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 Ampla. 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 Mordida. mordida 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 ramo 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 conquistar 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 adormecido 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 Decide, escravo, 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 aço, 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 magra, 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 efeito, 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 Terramo Terramo Conquistar Conquistar Adormecido Adormecido Escravo Aço Aço Magra Magra Efeito Efeito Honra 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 Considerar 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 Adolescente 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 Mentira 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Março 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 Cultura 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 Diretor 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 Brigo 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 Garganta 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 Honra Honra Considerar Considerar Adolescente 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 Mentira Mentira Um Negócio Um Negócio Março Março Cultura 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 Diretor Diretor Brigo 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 Garganta Garganta Dentro Dentro Futuro 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Colina 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 Todo 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 Insistir 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 Série Série Sério Sério Lama 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 Real 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 Disposto Disposto Dentro Dentro Futuro Futuro Muito pequeno Muito pequeno Colina Colina Todo Todo Insistir Insistir Sério Sério Lama Lama Real Real Sincer 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 Juventude 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 Dinheiro 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 Pressione Pressione Imposto Pressione Exportar 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 Vista 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 Permitir 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 Tempo 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 Templo Unha 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 Sincer 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 Juventude Juventude Dinheiro Dinheiro Pressione 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 Imposto Imposto Exportar 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 Templo, unha, unha, troca, 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 troca. Aplique, 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 aplique. Calor, calor, calor. Em vez de, em vez de, em vez de, em vez de, em vez de. Decidir, decidir, decidir. Gosto. 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 Evitar. 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 Exemplo. 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 Empresa Memória 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 Troca Troca Aplique Aplique Calor Calor Em vez de Em vez de Decidir Decidir Gosto Gosto Evitar Evitar Exemplo Exemplo Empresa Empresa Memória 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 Aplique 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 Aplique